Fala, galera! Aqui é o Abut e hoje estou de volta com mais um vídeo de Animal World Battle Simulator. E hoje eu vou testar as criaturas feitas por jogadores madeirões. Mano, essas criaturas mutantes super fortes. E começando por esse bichão madeirão aqui, o Dozer, que é feito de Lava Golem e uma estrutura cheia de espinhos e um super zoião. Contra, mano, esse super macacão aqui que deve ser muito forte. Então deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Bora lá, bora ver quem vai ganhar! Foi lá! Mano, eu acho que o Lava Golem vai ganhar. O Lava Golem Mutante vai vencer porque ele é muito forte. O que é isso, velho? O que é isso? Os dois são muito fortes! Olha lá, ele tem um especial. Mano, mas a armadura do macacão é muito forte. Olha isso! Caraca, velho! Ah, não! Os dois são Lava Golems? Eu acho que os dois são Lava Golems super estruturados. E, mano, vai ser difícil alguém vencer essa batalha. Vai ser muito difícil alguém vencer essa batalha. Será que vai ser o Gigantão ou o Pequenininho? Elimina! Que? Ah, não, velho. Quem será que vai vencer essa super batalha? Mano, os dois são muito fortes. O Pequenininho também é muito forte. E tem uma super armadura. Vai lá, vai lá, mas eu estou torcendo para o Grandão. Eu estou torcendo para o Grandão porque ele parece ser mais forte. Não se esqueça, galera. Deixa o like e se inscreva no canal. Caraca, velho! Caraca, vitória do macaco Lava Golem. Mano, isso aqui para mim é um Lava Golem também. E eu tinha quase certeza que o nosso amigão gigantesco ia vencer. Mas ele foi eliminado pelo macacão mutante Lava Golem. Bora lá para a próxima batalha. Mano, bora lá batalhar a nossa super cobra azulona mutante. Olha isso aqui, velho. Olha essa cobra mutante azulona. A cobra azulona mutante contra... A cobra verdona mutante. Olha isso, velho. Caraca, velho. Então, cobra azulona mutante contra cobra verdona mutante. Em 3, 2, 1... Foi lá, mano. Caraca, olha isso. Nossa, elas soltam isso. Elas soltam um míssil as duas, cara. Eu acho que essa batalha vai ser muito rápida. Cobra verdona contra cobra azulona. As duas super fortes. Está até travando o jogo. Caraca. As duas jogam mísseis, cara. Mano, eu vou até ficar mais longe. Vou ficar mais longe para conseguir assistir a batalha de boa. Olha essa batalha, cara. Caraca, vitória da cobra verdona. Mano, eu sabia que a cobra verdona ia ganhar. Ela é muito maior e, consequentemente, mais forte. Eliminou a cobra azulona. Mano, é o seguinte. Bora manter a nossa cobra verdona. Vou tirar ela e colocar ela no time 1. Ela vai ser do meu time. Mano, olha isso aqui, velho. Olha essa cobra verdona. Galera, é o seguinte. Se você assistiu o vídeo até aqui, comente a nossa palavra secreta. Comente em vários comentários. Cobra verdona mutante. E a cobra verdona mutante vai batalhar contra o nosso... Megalodon mutante, cara. Olha isso daqui, velho. Olha esse Megalodon mutante batalha em 3, 2, 1. Foi lá. Estou torcendo para a cobra. Olha isso. Mano, mas o Megalodon deve ser muito forte também. Vamos ver quem vai vencer essa super batalha. Os dois jogam mísseis também. Mano, esses mutantes aí gostam de jogar mísseis, hein. Só que não estão travando. Está de boa. Quem será que vai ganhar? Comenta aí embaixo nos comentários. Eu estou torcendo para a cobra mutante verdona. Olha isso, velho. Caraca, olha o tubarão. E é um tubarão mesmo, velho. Ele mexe o rabo certinho, cara. Só faltou estar no oceano, né. E ambos são muito fortes, cara. Essa batalha vai durar muito tempo. Caraca, velho. Com a atualização do jogo, teve muitos animais mutantes aí que os jogadores fizeram. E está um mais maneirão que o outro. Essa cobra verdona também parece um dragão, um super lagarto. Será que é isso, velho? É meio que um dragão lagartão, né. Mano, será que a cobra mutante vai perder? E eliminada a vitória da cobra mutante. Olha isso. E eliminou o nosso megalodon que virou um jacarezão após ser destruído. Mano, seguinte. Bora destruir os dois. E agora eu quero batalhar animais voadores. Começando, mano. Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui daqui. Que massa, cara. É uma super fênix bem feita pra caramba. Muito madeirona. Mano, quem fez esse bicho aqui... Parabéns, velho. Ficou muito boa, cara. Contra a nossa Eagle Parrot. Ah, mas não tem graça. Olha o tamanho desse daqui. E olha esse daqui. Mas, mano, não se engane com o tamanho. Vamos ver. Bora lá, batalha. Bora ver quem vai ganhar. Mano, olha isso. Que isso, velho? Eliminou. Olha essa fênix, cara. Caraca, que massa, velho. Mano. Calma aí, velho. Caraca, mano. Vou pegar um super bichão aqui pra tentar destruir a nossa fênix. E vai ser esse cara aqui, velho. Mano. Olha esse daqui, mano. Olha esse super bichão gigantesco no corpo de um Lava Golem. E todo mundo sabe que o Lava Golem é muito forte, cara. Quem vai ganhar essa super batalha épica em 3, 2, 1? Deixa o like, se inscreva no canal. Então, bora lá. Bora ver quem vai ganhar. Mano, olha isso. Que isso, velho? Olha isso. Mano, a fênix é muito forte. Ela tem um monte de lança míssil. Ninguém vai ganhar dela, cara. Caraca, velho. Quem vai ganhar dessa fênix? Mano, pra ganhar dessa fênix, eu vou testar o super trunfo, cara. Eu não queria usar ele agora. Mas, mano. Olha isso daqui, cara. Esse super dinossauro. Com cara de cobra, né? Parece uma cobra. Vamos ver se ele ganha da nossa fênix. Foi lá, mano. Olha isso. Mano, a fênix é muito forte, cara. Caraca, velho. A fênix é muito forte, velho. Pegou, pegou. Mordeu. Agora ele mordeu. A chance da fênix perder é grande. Olha isso daqui, velho. Elimina a fênix. Elimina... Mano. Sorte que o nosso bichão tem uma super armadura indestrutível. E a chance dele vencer é grande. Ele é muito forte, velho. O super dinossauro, cara de cobra, super indestrutível. Pegou a fênix de um jeito que ele não solta. Só que a fênix está jogando um monte de míssil. Elimina... Caraca, que cena, velho. Que batalha épica vitória desse bichão aqui, velho. Caraca. É o novo vencedor, né? Massa demais. Destruiu a nossa fênix. Mano, que tal testar esse bichão aqui? Olha esse bichão aqui, velho. Caraca, que massa que os caras fizeram, mano. Que bichão maneirão. Mano, esse bichão também vai. Vamos testar ele contra a super aranha. Que isso? Volta aqui, aranha. Olha. Que isso, aranha, mano? Foi outra. Eita. Olha isso. As aranhas vão morrer tudo, mano. Olha isso, cara. E agora? Mano, como que faz? Ei, agora deu. Ela vai ter que sair daqui. Olha isso. Mano, vamos ver essa batalha? Foi lá. Calma, tem que colocar do time 2? Bora ver essa batalha. Foi lá. Ah, não. Ela voa. Isso daqui não vai dar certo, velho. E lá vem o jacaré gigante. Ih, mas ela joga um monte de míssil. Olha essa aranha, cara. Não, não destrói o jacaré. Pegou. Pegou de jeito. Eliminou. Caraca, mano. Eu achei que a aranha ia ganhar, mas ela não conseguiu. Mano, o último que falta a gente testar é essa nossa aranha mutante, cara. Olha essa aranha aqui. Eu acho que ela é muito forte. E eu vou batalhar ela contra a nossa cobra verdona, que eu gostei demais. Foi lá. Olha isso. Eu acho que a cobra ganha. Mas a aranha tem jeito de ser forte, hein? Ih, mas vai perder. Ah, a cobra é muito forte. Eliminou, velho. Caraca. Mano, agora vou fazer o seguinte. Elimina aqui. Bora colocar essa cobra verdona aqui contra uma das cobras que eu mesmo fiz. A nossa cobra imortal. Caraca, coloca ela um pouquinho pra cá. Mano. Agora sim é uma batalha final. Quem vocês acham que vai ganhar essa batalha final? A cobra imortal ou a cobra verdona e imortal também. Foi lá, mano. Quem ganha? Ih, errou a mira. Errou a mira. Mano, a cobra imortal, essa gigantesca aqui, ela foi testada e ela é um dos bichos mais fortes do mundo, cara. Do jogo inteiro. Só que essa cobra verdona aí é desafiante. Ela é muito forte também. Não tem como, mano. Ninguém vence da nossa cobra imortal. Então, se vocês gostaram do vídeo, gostaram das novas criaturas mutantes, maderonas, deixa muito like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Muito mais. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e... Tchau! Tchau!